Graça e paz, mais uma vez, vamos tomar nossa Bíblia e vamos ler capítulo 3 da nossa carta de Tiago, versículo 1º até o versículo 12, Tiago 3 e 1. Quem encontrou, tem um sinal para mim assim, dizendo assim, vou para o céu, quem não encontrou, também vou. Glória a Deus. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber, havermos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também nos dirigimos, lhes dirigimos o corpo inteiro, observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígios ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Senhoras e senhores, queridos irmãos em Cristo Jesus, uma das maiores necessidades da igreja hoje, um dos maiores desafios do cristianismo de hoje, com todos os detalhes que alguém possa apresentar, nada é tão desafiador como o controle da palavra. Aquilo que nós falamos. O Senhor Jesus nos advertiu em sua palavra, dizendo, pelas suas palavras você será julgado, pelas suas palavras, claro, condenado ou absorvido. Nossas palavras são mencionadas na Bíblia Sagrada como a flecha de um guerreiro. Não tem como retornar. Você não consegue trazê-la de volta. Como você não consegue trazer de volta um tiro que você disparou para voltar para dentro do revólver? A palavra falada, você pode fazer, dizer outras coisas, se foi uma palavra ofensiva, pedir perdão, tentar consertar de alguma outra forma, mas você não tem como voltar atrás. Como alguém usaria numa palavra aí, como o Valdênio, como você não tem como desfalar. Só tem jeito de você falar uma vez. Mas, baseado nessas experiências, e eu acredito que Tiago vem trazendo já essa reflexão para nós, vem trazendo desafios para a nossa conduta, na palavra, na prática, vem desafiando o nosso testemunho na sociedade, na casa, na vida, nos negócios, em todos os contextos da nossa vida social, e a palavra, obviamente, não estaria de fora. Tiago chega a dizer o seguinte, você consegue dominar tudo, o homem consegue dominar tudo. O homem coloca freio em tudo e resolve todos os problemas, domina sobre as aves do céu e os peixes do mar. Os homens conseguem domesticar um golfinho, lá no mar. Consegue domar um tigre, um elefante, uma onça, um leão, e fazê-lo dócil à sua presença. Põe freio nos cavalos, que são fortes, gigantes em relação à nossa pequena estrutura. O homem domina tudo, no céu e na terra. Mas Tiago chega a ser bem enfático. Mas ninguém, até hoje, conseguiu controlar a língua. porque se um dia alguém disser eu consegui, aí Tiago diz assim, você pode declarar eu sou perfeito. Porque quem consegue controlar a língua, consegue controlar o corpo inteiro. e olha, nessa nossa conjuntura atual, onde a televisão e as mídias exaltam e enobrecem os super-heróis, e os super-heróis geralmente são os sujeitos que têm poder de domínio sobre várias outras pessoas. Um super-herói é um sujeito que entra numa selva sozinha e ganha um exército, que consegue dominar a natureza e tudo mais, controlar. Estão 20, 30 homens sobre eles, mas esses super-heróis não foram capazes de controlar a língua. A língua é um pequeno objeto, parte do nosso corpo, que a Bíblia diz que é capaz de colocar em chama toda uma história de vida, como ela própria também pode ser jogada em chama pelo fogo do inferno. Bom, Tiago não poderia deixar de fora um assunto tão relevante, já que o seu assunto principal é a prática, é a ética, é o padrão de comportamento que cada cristão precisa ter diante de Deus. Então, por isso, nós vamos refletir hoje dessa mesma sequência que estamos seguindo em três itens importantes. e a primeira delas, Tiago começa a falar sobre que esse uso da língua, que eu quero chamar hoje a atenção, o uso correto da língua, porque acho que a gente vai fazer todo o possível e dizer assim, mas ninguém vai conseguir mesmo. Não, 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 não vamos conseguir, mas vamos tentar. Vamos fazer a nossa parte. Alguém pode dizer assim, alguém vai conseguir ser santo? A Bíblia diz assim, sede vós santos como é santo o vosso Pai que está no céu. Aí você pode imaginar assim, mas eu nunca vou conseguir ser santo como Deus. Mas posso tentar. O texto sagrado de Hebreus diz assim, seguir a paz com todos e a santificação. Você persiga a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, mas santificação não está só na vida moral. Santificação não diz respeito apenas ao adutério. Santificação não é apenas a questão do sujeito furtar, roubar ou fazer qualquer coisa errada. A mentira. A maledicência. E todas as murmurações conforme nós cantamos hoje no hino 302 da nossa harpa. A difamação do próximo. Dizer que alguém fez o que não fez. Ou seja, insultar alguém com suas palavras. A palavra falada é tão agressiva porque você pode estar aqui no Brasil e atingir alguém que está lá fora do outro estado, no outro país. é muito mais violenta do que uma flecha, do que uma bala. E o pior de tudo. Uma bala, às vezes, a pessoa vai no hospital, tira, arranca, faz uma cirurgia e volta lá. Mas a ferida de uma língua mal utilizada pode deixar marcas indeléveis. Então vamos fazer a tentativa de usar corretamente a língua. E Tiago, então, está nos recomendando primeiramente. ela, com certeza, deve ser, escutem bem, muito mais vigiada por aqueles que se dizem mestres. Ou, poderia aqui dizer para nós aqui que somos líderes. Talvez os obreiros que somos mais responsáveis, nós influenciamos um pouco a nossa atitude, nossas palavras, as pessoas querem ouvir muito mais a palavra de um obreiro. Por isso que até os políticos tentam explorar isso. Se o pastor falar, se fulano disser, de vez em quando um político vem aqui para mim e fala assim, eu não quero que o senhor peça voto para mim, não quero que o senhor fale nada, não quero que o senhor faça nenhuma propaganda, eu só quero que o senhor diga assim, irmãos, eu vou votar nesse cara aqui. E eu digo para ele, me engana que eu gosto. Tiago está fazendo a seguinte recomendação, não sejais muitos de vós mestres. Então o mestre vai ser com certeza muito mais cobrado, muito mais vigiado. Ele tem que tomar mais cuidado. Nós vamos passar daqui a pouco. E a segunda coisa que nós vamos observar no texto é que a língua é a única coisa que ainda não foi totalmente domada. Ou seja, ninguém conseguiu dar um checkmate nela. Está garantido. isso é histórico, isso é de lá dos primórdios do cristianismo, dos primórdios da vida humana. Desde Caim e Abel, todos os seres humanos, da época do dilúvio e de tantos outros, ninguém nunca conseguiu dizer assim, esta aqui está sob controle, dominada, eu falo o que eu quero e não falo o que não quero. Tem que ser trabalhado isso aí. E a terceira coisa, é preciso nós definirmos, e isso é claro, não é tão simples, mas é preciso definirmos que tipo de fonte vai sair da nossa boca. Se é coisas boas ou coisas más. Por incrível que pareça, quando Tiago faz essa comparação das fontes, ele diz assim, não sai uma fonte de água doce e uma de amarga, só a língua consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Amaldiçoar o próximo e abençoar e bem dizer adeus. Mas uma cachoeira não tem água salgada e água doce, não tem água amarga e água doce. é uma coisa ou outra. Uma árvore não produz um fruto, sendo que ela é de origem de outro fruto. Uma videira, uma figueira não produz azeitonas. A videira não produz figos. Ou uma coisa ou outra. E parece-me que nós precisamos nos aprimorar nisso aí. Então vamos entender uma coisa. Por que Tiago disse que os mestres devem tomar muito mais cuidado com as palavras? Por quê? Porque o julgamento para eles é mais severo. Há uma uma obviedade na coisa aí. A quem muito é dado, muito é exigido. Eu acho que nós podemos nos lembrar de Malaquias. Quando o Senhor Deus confrontou os sacerdotes naquele contexto, nós passamos aqui há pouco tempo dizendo que os sacerdotes haviam tomado tornado o povo a pecar, feito o povo prevaricar contra Deus por causa do seu ensino que foi depravado e incoerente. As palavras de um sacerdote é mais importante em muitos contextos do que a palavra de uma pessoa comum. E é claro que Deus vai cobrar muito mais dele. E Deus cobrou muito mais dos sacerdotes contemporâneos de Malaquias dizendo olha, vocês poderiam ter de certa forma poderiam ter ficado calados. O calado às vezes mesmo sendo louco se passa para o sábio. Porque não falou nada ninguém sabe de que ele é louco. Ele está lá quietinho bem arrumadinho não disse uma palavra é louco mas não falou nada. Agora se for metido a conversador ele logo logo será identificado como tal. Agora olha o texto dizendo assim todos estão sujeitos ao tropeço todos. E o que você entende por isso? Acho que Tiago está falando sobre os grandes Tiago está falando sobre os mestres parece que é uma das maiores ambições dos seres humanos eu não sei porquê parece que as pessoas gostam do lugar dos outros ah, eu queria ser fulano e tal eu acho que tinha no contexto de Tiago algum tipo de pessoa que queria ser professor por exemplo líder, ministro ensinador da escola quem sabe professor na sinagoga ou quem sabe professor de escola bíblica dominical pessoas que queriam estar sempre na evidência ensinando mas que eles não tinham prerrogativo para isso eles não tinham condições de fazê-lo mas eles queriam ser de alguma forma Tiago está dizendo assim não tente ser mestre se você não é você pode ter certeza de uma coisa que se você se tornar mestre a cobrança a você será muito maior e não fique pensando que porque você é mestre porque você é reverendo porque você é presidente ou pastor obreiro diácono presbítero você está imune ao erro não o texto diz assim todos estamos sujeitos a tropeços com palavras então nem se fale uma palavra sai assim no estalo pisa nos calos de alguém para ver diante de uma situação agressiva geralmente as pessoas falam coisas na hora que estão sendo afrontados por alguma situação eles dizem que vejam uma coisa por exemplo eu costumo falar muito isso sobre os relacionamentos conjugais porque que as pessoas quando começam a brigar dentro de casa não se entendem com facilidade porque gostam mais de falar do que de ouvir geralmente quando o marido está falando a esposa não está tentando entender o que ele está dizendo ela está pensando na resposta a mesma coisa é o marido também a esposa está falando tentando explicar alguma coisa mas ele não está ouvindo uma só palavra ele está pensando arquitetando a resposta então ele está muito mais centrado em falar do que de ouvir Tiago já disse isso antes meus irmãos quando for para falar não tenha pressa seja apressado para ouvir seja pronto para ouvir vá de táxi para ouvir conforme ensinamos naquele dia você tem que ter toda a pressa para ouvir nunca ter pressa para falar quem fala muito erra muito e olha veja uma coisa ainda tem um detalhe que quem fala muito você conhece um ditado antigo os antigos tinham uma sabedoria assim muito peculiar ele diz assim não há quem conte um conto que não aumente um ponto e é no muito falar que vem a mentira o sujeito começa a contar uma história daqui a pouco ele acha que o povo gostou da história aí é claro que ele dá lá uma pitadinha dá uma incrementadinha daqui a pouco uma historinha desse tamanho virou uma coisa absurda o texto está nos dizendo você não precisa ser mestre você precisa ser sábio você precisa ter consciência de que homens líderes mestres pessoas que estão relacionados com a palavra serão muito mais cobrados do que pessoas comuns e não estão imunes ao erro não é porque são mestre ou isso ou aquilo outro que agora eu estou resolvidamente imune aos erros não todos estamos sujeitos a dizer a fazer acontecer qualquer coisa e dominar a língua olha que beleza se nós conseguíssemos dominar a língua independente de ser mestre ou ser uma pessoa comum se nós conseguíssemos dominar a língua poderíamos dizer assim eu sou perfeito mais do que perfeito porque você pode ser um santarrão mas de repente salta alguém na sua frente no trânsito o cara leva uma fechada ou dá uma fechada o cara abre a porta do carro a janela do carro e começa xingando logo a sua mãe que não tem nada a ver com peixe e vai logo soltando os cachorros e fazendo gestos absenos e você fica de lá dentro do carro orando louvando ao senhor o sangue de jesus me lavou me lavou o sangue de jenão geralmente no impulso desse aí não tem esse santo que não solte o verbo também e vai logo partindo para a mesma situação e vamos dizer assim revidando com a mesma palavra tiago está totalmente correto você não consegue ser perfeito porque você não tem domínio sobre esse pequeno órgãozinho tão humildinho que está dentro da sua boca e que você nem com os dentes travados consegue segurá-la ela sai ela salta e daqui a pouco você e manda ver isso por favor meus irmãos isso não quer dizer que você é mestre isso não faz diferença se você é mestre se você é pastor se você é obreiro se você é superintendente da escola músico levita isso não faz diferença o que vai fazer a diferença aí é se você for crente e santo e comprometido com o reino de deus e aí então tiago diz assim olha vamos aprender uma coisa tudo que o homem quis dominar ele dominou então ele vai dar um exemplo você conhece um cavalo irmãos eu lidei com cavalo durante muitos anos e eu lidei com cavalos mansos e com cavalos bravos e cavalo naturalmente tem mais força do que dez homens não é uma coisa muito simples de você segurá-lo entretanto os homens aprendem os segredos coloca lá um negócio na boca dele um bridão uma rédea puxando e aí então pega aquele cavalo e pela língua e ele faz tudo que o dono manda e daqui a pouco se ele descobrir tem hora que você chega perto com o cabeção para colocar nele e ele já está todo saltando para não ter jeito mas você coloca ali depois que você coloca ele se rende ele não tem mais força para você Tiago está dizendo meu irmão você dá conta de controlar um cavalo que é tão forte que é tão grande que é tão impulsivo que é tão bravo um burro irmão não tem bicho mais violento mais teimoso e de força do que um burro mas você coloca uma trava na língua dele e você o controla então Tiago está dizendo se você conseguir controlar a sua você controla o corpo inteiro Tiago está querendo mostrar coisas grandes dominadas por coisas pequenas e olha um exemplo do navio por exemplo é interessantíssimo porque um navio e principalmente os de hoje que carrega 500 pessoas mil pessoas tem capacidade para andar mil e tantas pessoas e aí aquela coisa gigantesca com 8, 6 8, 10 pisos 9 pisos e aí o leme uma coisinha pequena e vem o vento forte joga para lá e ele joga o leme para cá vem, vem para cá e joga para lá e vem uma tempestade e o vento sopra daqui a onda cai dali e ele joga para cá e conduz conforme seja a vontade do timoneiro o timoneiro consegue controlar um gigantesco navio no meio do oceano mas não consegue controlar a sua própria língua há algum algum outro animal que você possa imaginar você já foi ao circo você já viu os animais mais ferozes do mundo na frente do domador lá se rendendo batendo continência fazendo apresentações você pode imaginar por exemplo um cão feroz um pitbull que se soltar em cima de uma pessoa não tem quem consiga controlar tem uma força gigantesca nas suas mandíbulas como é que você consegue dominar uma criatura dessa mas o homem tem a capacidade de domar um animal como esse e fazê-lo bem rastejando perto dele e cumprir todas as suas ordens é possível isso e não é possível controlar a língua controla-se grandes coisas com pequenas mas jamais obteve sucesso sobre a sua própria língua até porque as pessoas tem uma tendência temenda de reclamar da vida eu já disse aqui de vez em quando e a gente percebe isso o sujeito está sem o emprego ele vem pra cá e diz ô meu irmão ora por mim Jesus abre uma porta pra mim de emprego que eu estou aflito estou precisando lá em casa não tem nada pra comer eu estou precisando aí o irmão ora daqui o circo de oração ora ele está aqui seis e meia da manhã Monsuzo engaixa com ele aí vamos orar pra Jesus abrir porta e Jesus abre Jesus é bom e pedir oração como é que não funciona oração resolve tudo só que um mês depois ele está na greve e reclamando e xingando e falando e no mesmo no mesmo ritmo do mundo parece que os meus irmãos não entendem isso Tiago vai nos ensinar desse momento eu acho que a greve de Tiago é a mais correta que tem na escritura sagrada nós vamos ver mais na frente ele dizendo olha os trabalhadores que foram lesados e furtados e sorrupiados por vocês eles clamaram ao senhor dos exércitos nós não clamamos ao senhor dos exércitos nós murmuramos nós falamos mal nós reclamamos nós colocamos defeito em tudo nós não agimos nós nos não nos procedemos adequadamente nós simplesmente abrimos o verbo e falamos o que queremos e a murmuração a maledicência é tem algumas coisas que você pode fazer o que quiser do mundo como a história do velho do menino do burro o velho saia puxando o burro com o menino em cima do burro quando ele passou na primeira rua os caras disseram assim mas olha que velho miserável e ordinário ele vai lá esse menino o meninão deste tamanho vai em cima do burro e o pobre do velho vai a pé puxando o burro aí o velho diz oh meu Deus do céu menino puxa o burro que eu vou subir senão o pessoal vai reclamar aí daqui a pouco o velho está em cima do burro mas aqui velho atrevido olha só o velho em cima do burro e a criança no chão aí o velho diz não vem cá dá um jeito aqui menino sobe aqui vamos logo os dois em cima do burro quando chega lá na frente mas são duas bestas como é que pode uma coisa dessa dois jumentos desse em cima do pobre do burro aí para matar a criatura do burro aí não é possível gente vamos puxar esse burro vamos todo mundo a pé vamos puxar o burro chega lá na frente puxando o burro mas tem gente besta né andando a pé num sol quente desse e o burro aí para carregar o burro tem força tem alguma coisa que dê jeito na língua do povo não tem não adianta ninguém consegue ser agradável a todos mas só por um motivo porque as pessoas tem necessidade de falar o que não deve e o Tiago está dizendo meus irmãos vamos ter cuidado observe as coisas olha só ele diz assim a língua é como uma persônia mortal uma cobra venenosa que está lá no meio da fazenda e ela mete o seu veneno na perna de um boi de meia tonelada e daqui a pouco minuto o veneno dela percorreu pelo boi inteiro e o boi está morto ele diz a língua é como uma fagulha de fogo o sujeito vai viajando nessa terra vocês veem a reportagem por exemplo Roraima Mato Grosso nesses lugares mais quentes o sujeito vai andando na BR fumando pega o toque de cigarro joga uma fagulhazinha deste tamanho cai dentro da selva daqui a pouco não tem bombeiro não tem defesa civil não tem ninguém que dê conta de apagar o fogo passa semanas queimando destruindo uma selva quase inteira porque uma pessoa irresponsável jogou uma fagulha de fogo lá onde Tiago quer chegar com isso ele quer chegar num detalhe simples que uma pessoa pode estar corretamente perfeitamente fazendo o todo possível mas se alguém jogar um veneno da sua língua sobre a vida dele ele vai ter muito trabalho para apagar o fogo pessoas destruídas histórias completamente arrasadas sujeito que às vezes lutou a vida inteira para construir o nome ele pode ser jogado na lama porque alguém falou mal e até ele provar o contrário vai ter muita dor de cabeça para isso e aí Tiago diz assim por que você não toma cuidado com a sua língua meu irmão não toma cuidado com isso eu de vez em quando eu chego nas convenções e está cheio de pastores e às vezes eles quando me é dado a oportunidade de falar alguma coisa num tema parecido como esse certa feita eu fiz uma pergunta algum dos senhores pastores que dirige igrejas eu sei que vocês já tiveram com todo o temor de Deus já disciplinaram pessoas que adulteraram que mataram que fizeram alguma coisa errada que furtaram mas geralmente só se disciplina pessoas que cometeram pecados de origem moral eu perguntei para eles assim algum de vocês já conseguiu excluir ou disciplinar um fofoqueiro? aí ficou todo mundo com a cara mexendo e os olhos sambando ninguém consegue porque quando você chega lá perto assim irmão quem foi que disse isso? não sei irmão falaram mas quem é esse tal de falaram gente? quem é esse tal de disseram contaram quanto mexerico quanta fuxico quanta contenda quantas coisas erradas e isso vai ser e se torna cada dia mais um veneno e olha eu vou dizer uma coisa para vocês de vez em quando nós ficamos até com inveja de pessoas que não são crentes que são mais honestos e mais ponderados do que muitos servos de Deus dentro da igreja é de envergonhar a nós todos nós deveríamos ficar assim com a cara rachada de vergonha meu Deus meu vizinho que não é crente nunca sabe nem o que é evangelho é um homem honesto sério fala e cumpre cumpre com seus deveres não anda mentindo por aí agora encontramos crentes mentirosos parece que nunca leram a carta de efésios paulo diz paulo diz você não vai você não vai numa cachoeira e aqui você pega assim aqui eu vou tomar um banho de água salgada e aqui eu vou tomar um banho de água doce você não chega numa fonte de água num poço de água e bota o balde lá dentro e diz aqui eu vou tirar essa água doce e agora eu vou pegar essa água uma arca não ou você tem uma água ou você tem a outra você não chega num pé como ele diz assim você não chega num pé de figueira para colher azeitona e você não chega num pé de videira para colher figos porque eles não produzem duas coisas eles só produzem uma então acho que Tiago está dizendo assim você é mau é perverso deixa eu parafrasear o que Tiago está dizendo você é mau é perverso é linguarudo então dê vazão a sua linguaruda e fale o que você quiser e diga o que você quiser para o mal mas também você não vai conseguir dizer coisas boas mas não no contexto humano é diferente diferente de todos os outros objetos da natureza diferente das árvores diferente das fontes de água diferente do mar e das cachoeiras se procede assim hoje eu estou aqui com as mãos levantadas e cantando como é que era a música que nós estávamos cantando no final grande hã? quão grande é o meu Deus oh que maravilha quão grande e aí exaltando a Deus e Deus está dizendo maravilha eles estão me adorando estão dizendo que eu sou grande maravilhoso poderoso santo que maravilha que coisa linda mas depois quando desce daqui aí amaldiçoa o irmão diz assim mas eu é minha criatura é minha semelhança como é que ele pode agora há pouco estava me adorando e agora está amaldiçoando a minha criatura como é que você consegue ser amigo ser amigo de um sujeito que te abraça te convida para comer na casa dele mas ele amaldiçoa o teu filho não não tenha menor respeito não tenha menor consideração pelo teu filho você não é amigo de quem não é amigo do teu filho você não ama quem não ama teu filho você não abraça quem não abraça teu filho porque teu filho é alguém que você ama e que você quer o melhor para ele você não vai aceitar que nem mesmo seu melhor amigo o afronte porque Deus seria diferente Tiago está dizendo irmãos nós temos que dar um jeito nisso nós temos que resolver esse problema nossa boca tem que adorar o nosso Deus mas nunca amaldiçoar o nosso próximo nossa boca tem que ser uma fonte de vida nós temos que ser como uma árvore plantada ao ribeiro das águas nós temos que ser um testemunho vivo e santo para confrontar mas também para edificar as pessoas e não alguém que fala mal o tempo todo que murmura o tempo todo que reclama de tudo e ainda diz coisas terríveis sobre o nosso irmão então descubra uma coisa que o Espírito Santo está falando para você hoje falar mal do seu próximo é pecado tecer comentários negativos e pejorativos sobre o seu irmão é pecado julgar julgar o seu irmão precipitadamente é pecado a Bíblia diz assim quem é você para julgar o servo alheio o servo não é seu você não tem autoridade para julgar ele quem tem poder de julgar ele é Deus é o dono você não você não tem poder de tecer comentários maldosos sobre o seu irmão porque você está sendo venenoso como um veneno da cobra está sendo perigoso como uma fagulha de fogo no meio da selva está sendo violento a ponto de destruir uma família uma vida ou uma geração de pessoas simplesmente pelo uso da língua porque a língua atinge a distâncias terríveis e ainda mais tem um detalhe ela hoje ainda tem acessórios ela hoje tem ferramentas a língua hoje ainda arrumou vamos dizer acessores poderosíssimos como por exemplo facebook internet whatsapp grupos e mais grupos de pessoas que quando não conseguem falar com a língua falam com os dedos e arrasam a vida dos outros com os dedos isso acontece em tudo quanto é lugar e quem está na internet está vendo isso eu hoje ainda estou lá no facebook de vez em quando coloco uma mensagem lá para tentar apaziguar mas vou confessar para vocês nunca gostei de estar nesse setor eu entrei porque era tanta gente fazendo fuxico vou botar minha cara lá no meio para ver se melhora de repente eu vi o povo dizendo assim o pastor está aí os dedos chegam travaram olha a cara o pastor está no face agora estou no sal alivia 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 pega leve pega leve pega leve quando está línguas terríveis e assessoraram-se agora se armaram com ingredientes com equipamentos poderosos então escutem bem quando você não tiver nada para escrever na internet escreva uma coisa boa abençoe seu irmão quando você quiser procurar uma coisa para ler leia uma coisa e que edifique olha todo domingo o pastor dessa igreja coloca uma mensagem do sermão de domingo vai colocando sempre uma coisa para trazer a sua atenção para chamar você confrontar você mostrar você o valor de que a internet pode ser usada para coisa boa sua língua precisa ser usada para coisa boa porque as pessoas usam a língua para contar piada usam a língua para falar mal dos outros usam a língua para amaldiçoar usam a língua para murmurar reclamar da sorte reclamar do carro reclamar da bicicleta reclamar do salário reclamar da comida eu vou contar uma história para vocês e quando eu digo para vocês eu ouvi de um padre ele disse que na sua infância muito pobre às vezes ele tinha para comer apenas algumas torradas com chá e certa feita a sua esposa ou a sua mãe trouxe para o seu pai uma torrada torrada de verdade só o tição colocou na mesa e muito sem graça e muito sem graça e disse oh querido me desculpe ele falou meu amor eu gosto de torrada queimada e aí tirou os borrões aqui e comeu a torrada de salteção e o garoto ficou observando o filho ficou observando e impressionado com aquilo e quando foi a noite ele foi para o quarto do pai e ali antes de dormir ele perguntou assim pai o senhor gosta mesmo de torrada queimada? e ele falou meu filho sua mãe teve um dia tão cansada se preocupou com tantas coisas tinha tantos afazeres uma torrada queimada não faz a menor diferença porque existe tantas outras coisas que valem mais do que isso sabe o que eu estou querendo chamar a atenção de todos nós aqui hoje não era uma família cristã de tementes a Deus de pessoas que dizem que são batizadas com o Espírito Santo que falam em línguas estranhas e profetizam mas ai da irmãzinha santa serva de Deus que queimar a torrada do ungido vai receber pedradas temos lições de vida queridos pra aprender existe uma coisa que todos nós precisamos controlar a língua falar só na hora certa a palavra certa e a Bíblia diz assim uma palavra uma palavra dura suscita suscita a ira mas a palavra branda acalma o furor use a sua palavra como fonte de vida como fonte de água doce como fruto que edifica e que fortalece o extraordinário alcance da língua o que ela tem é o seu maior perigo devemos ter muito cuidado com as palavras que emitimos contra a vida alheia podemos destruir uma vida por uma palavra leviana ou pouco responsável um comentário sobre a pista de diágua ao tratar do trecho compreendido em 3 19 a 12 alguém deu o seguinte título hinos e mexericos da mesma boca esse é o título hinos e mexericos quão grande é o senhor tu viu a vida daquilo infeliz tu viu que sujeito indecente quão grande eu sou um com você no amor do nosso pai meu Deus há muita coisa que nós precisamos aprender a esta pergunta respondemos com um sonoro não de nossas bocas não saia mexerico a palavra que mata saia só o louvor a palavra a palavra que vivifica vamos aprender isso queridos vamos orar por isso vamos temer a Deus e pedir isso ah mas pastor isso é impossível irmãos eu sei que é difícil mas eu estou clamando estou desafiando hoje vamos pedir a Deus que nos dê isto em pé que a graça de nosso senhor e salvador Jesus Cristo e o amor de Deus o nosso pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo esse povo e com todo o povo de Deus desde agora e para todos sempre que todos digam amém Deus abençoe a todos